Não adianta dizer que não Sou brasileiro, tenho sangue de negão Canela fina pra trabalhar Não adianta dizer que não Sou brasileiro, tenho sangue de negão Canela fina pra trabalhar Eu sou guerreiro, eu aprendi a me virar E boto fé, com meus irmãos Cabeça feita, humildade, pé no chão Sempre na luta, pra batalhar E tenho orgulho de ser negro e estar Na correria e sem dinheiro Com orgulho desse povo brasileiro Cabelo duro, samba no pé O preto velho vai dizer como é que é Como é que é, Marcelão? Mourão Eu tenho orgulho de ser brasileiro Não canso de lutar Eu tenho a ginga pra tocar um pandeiro Brasileiro, batuqueiro, só fazer do samba Eu tenho orgulho de ser brasileiro Não canso de lutar Eu tenho a ginga pra tocar um pandeiro Brasileiro, batuqueiro, só fazer do samba Vem, vem E joga a bola É brincadeira De pé descalço na descida da ladeira Eu falo ali, eu falo ali, tabacada Capoeira, ginga, vira feijoada E tem macumba De batuqueiro Galinha preta e pimenta no tempero Só lá do pé Palma da mão Amarelado pra dizer que sou negão E o preto Zé E o pai João E manda nega botar água no feijão É, é, é Eu tenho orgulho de ser brasileiro Não canso de lutar Eu tenho a ginga pra tocar um pandeiro Batuqueiro, 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 brasileiro Brasileiro pra fazer do samba Eu tenho orgulho de ser brasileiro Tão canso de lutar Eu tenho a ginga pra tocar um pandeiro Batuqueiro, batuqueiro, brasileiro Brasileiro, batuqueiro, brasileiro Pra ver do samba Acho que agora foi